Bom, no vídeo de hoje, no episódio 3, a gente conseguiu uma fruta muito até pra upar aqui no C&A 1, que sem dúvidas eu acho a melhor, não sei vocês, mas assiste o vídeo até o final pra você ver o que a gente conseguiu pegar e deixa o gostei. Mano, tá muito bom o episódio, é sério. É, galera, e vamos começar aqui o nosso terceiro episódio aqui na nossa seriezinha, mas antes de tudo, girar fruta, obviamente, né? O começo de tudo é sempre com a fruta que a gente vai upar, mano. E assim, a meta de hoje é chegar pelo menos em Marine Force, né? A gente vai ter que upar 20 levels aqui e ir pra lá e aproveitar e tentar upar alguns levels lá também, aproveitar também e tentar pegar a capa, né, que é o item do boss. Se a gente não conseguir pegar o item do boss, pelo menos comprar a capa que dá pra comprar com dinheiro, né, velho? Algo que já vai ajudar muito. Eu vou pegar o bot de graça aqui mesmo e vou lá na Jungle, que já tá aqui do lado. Saindo aí da Ilha do Gelo, né, a gente vai sair daí, vai lá pro Marine Force, vai upar mais ou menos até os 140 lá, né? Uns 20 levels a mais. Tentar pegar a capa do boss, né, tentar derrotar o boss umas 3, 4, 5 vezes. Bora ver aí quantas vezes vai dar, né, porque tem um certo tempo pra ele respawnar. E pra eu não ficar perdendo muito XP, eu não vou ficar parado só nisso. E também, dependendo do dinheiro que a gente tiver, eu vou tentar aproveitar e comprar, velho. A capa, né, a capa que custa 100 mil. Eu nem sei quanto vai ser pra girar fruta hoje, viu, velho? Já bora dar uma olhada aqui sem perder tempo. Ah, 39k, mano. Tá baratinho pra girar fruta. Então, no 3, 2, 1, não vou nem olhar de novo. Meu Deus, troca finalizada. Fruta da Lua! Ah, não, velho. Ô, mano. Ah, hoje foi a boa, mano. Cara, eu peguei a melhor fruta pra upar. Mano, vocês têm noção que eu peguei a melhor fruta pra upar? E dizendo isso, eu acho que hoje dá pra ir até os 150 de level, velho. Ou seja, a gente vai upar 50 levels só nesse vídeo, cara. Mano, velho, que felicidade, cara. Que felicidade, cara. Que felicidade, cara. Mano do céu, o que que é isso, hein, velho? Nossa, eu tô muito feliz, cara. Vocês não sabem a felicidade de um noob quando tá upando, cara. Meu Deus do céu, mano. Salvou demais essa fruta aqui agora, tá? Então, já bora comer. Vou derrotar uns NPC aqui logo, galera. Pra pegar logo... Mano, agora a gente tem feito elogia, cara. Ô, velho, que felicidade de pegar essa fruta, velho. Eu deveria upar muito mais com essa fruta. Eu deveria ir até o level 200. Mas o legal da série é a gente testar as frutas e sentir dificuldade de upar com elas. Olha só, já pegamos o voo. Então, agora já fica melhor pra gente ir lá pra... Pra ilha que a gente tava, né? Que é a ilha do gelo. Pra você ter ideia, a gente nem toma dano pros NPC mais. Que a gente vai ter que upar até, eu acho que aos 105, né? Depois, a gente vai ter que upar mais 5 levels de diferença pra poder upar de boas. Mas, cara, que felicidade, irmão. Nossa, mano. Não tem um cara mais feliz que eu, não, velho. Olha aí, velho. A gente não toma dano mais, mano. Ativou o hackear aqui, já era, velho. Só paulada nesses NPC, velho. Cara, que felicidade, mano. Na moral. Não, já junta tudo aqui. No mesmo esquema de sempre, né? E agora, com esse damage na mão, ficou fácil demais. Olha isso, velho. Agora, sem dúvida, os pontos tudo em fruta, né? Nesse episódio. Não tem como. Até porque, tipo, a gente não toma mais dano, né? Então, a gente não precisa se preocupar com vida, cara. Mano. E olha a maestria da Light subindo. É impressionante. Como upa rápido, velho. Tá ligado? Se a gente... Ó, a gente não completou nenhuma missão. Já pegou quase 30 de maestria. Então, eu chuto que nesse vídeo, hoje, a gente consegue pegar pelo menos... É, o chute de reflexão, velho. Pelo menos vai ficar perto dele, tá ligado? Mas 3 skills é delay. A gente conseguiu hoje, pelo menos, mano. Bom, já bora tá derrotando aqui esses NPCs. Cara, que felicidade que eu tô, velho. Sei lá. Sabe quando você se sente feliz, velho? Fala aí. Vocês nunca se sentiram felizes aí, não? Jogando em nenhum jogo? Com certeza, né? Pô, velho. E eu falei, mano. Vocês são de prova. Eu falei. Ah, level 100. Já dá pra fazer outra missão. Só que na frutologia. Óbvio. Eu não pensei na Light. Eu pensei na frutologia normal. Seja a Flame. Seja, sei lá, mano. A Smoke, tá ligado? Qualquer uma. Aí, do nada. Do nada, quando eu clico, fruta da luz. Ah, mano. Você é louco, velho. É pra deixar o cara feliz mesmo, velho. Isso aqui hoje salvou a gameplay. Já tô tomando dano aqui? Ah, não tomo mais dano não. Cara, que delícia, velho. Mano, eu tô muito feliz, cara. Sério. Isso aqui salvou vidas agora, mano. Bom, juntou tudo aqui já era. Só derrotar normalmente, né? Vocês tá ligado que não tem muito segredo, ó. Juntou, derrotou. Olha a maestria pegando 40. Nossa, mano. Por 2. Aí ele tá mostrando que já dá pra gente pegar a missão do boss. Provavelmente, né? Eu vou derrotar esse Yeti uma vez, mano? Acho que derrotando o Yeti uma vez já tá bom pra gente, velho. Tá 38 de maestria, né? Eu só precisava pegar o segundo ataque e ia me ajudar muito. Ele não é tão forte assim a ponto de a gente não conseguir derrotar ele. É só ficar fazendo esse esquema aqui, galera, ó. Dá um hit e sai, tá ligado? Aí quando ele usar esse ataque, a gente afasta. Ai, mas aí não. 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 Ops. 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 Que isso aí, irmão? Pra que agredir aí, cara? Aí não pode, não. Esses negócios aí não pode, não, pô. Mas, pô, a gente tá de light, cara. Tem voo, tem tudo, mano. É uma delícia palpar, velho. Opa, pegamos a barragem de luz. Ah, me esqueci que tem que segurar. Cara, maravilha, mano. Cara, que delícia, velho. Vocês sabem que até a facilidade pra derrotar o boss, mano. É gigantesca, tá ligado? E aí, enquanto isso, a gente pode derrotar uns NPCs aqui, ó. Mano, que delícia, velho. E sabe uma coisa que eu tava esquecendo? O contador de dano. Ainda bem que eu lembrei, mano. Cara, o contador de dano. Deixa eu ativar logo. Eu sempre esqueço. Aí, foi. Eu quero ver quanto é que eu tô dando de dano, né, velho? Deixa eu ver se isso aqui dá muito dano ou é só ilusão. Ah, isso aqui dá pouco dano. 195, mano. Esse boss tá me enchendo o saco, velho. É um boss chatinho, velho. Ele vai usar ult de novo. Barragem de luz nele. É, dessa vez foi mais um pouco. O Z... Ah, mas o Z também não tá dando tanto dano assim, não. Mano, matamos, velho. Que felicidade, matamos o Yeti. Olha o level, mano. 110... Mano, pô, muito leve. Você tá maluco. Deixa eu coletar a missão dos snowmen aqui. É bom que a gente já aproveita e já pega o pique daqueles ali que a gente tá derrotando. E olha a maestria, né? Vocês tão vendo, né? 42 a maestria, galera. Você vê como é uma maestria upa, né, mano? Acho que dá pra pegar 80 hoje, provavelmente. Olha lá, 43. Beleza. Já bora juntar eles aqui. Apesar que tá dando pra derrotar de 1 em 1 de boa, né, velho? Eles tão bem fraquinhos. Não tá demorando tanto pra morrer. 44 de maestria. Mano, a cada NPC que derrota é uma maestria. É isso mesmo? Vou colocar mais os pontos aqui, peraí. Colocar mais 2 aqui em fruta. 3. Vou colocar 10. Vou colocar, ó, 5 em vida. 5 em vida e 5 em soco, tá ligado? Agora já fomos pra 620 de energia. A energia tá até boa, velho. Não tá ruim, não. A gente tá distribuindo os pontos bem. E tamo upando muito, velho. Já upamos 11 levels no total, né? Desde o início do vídeo. E agora derrotar esse aqui. Maestria 46. Cara, vai dar pra pegar o terceiro ataque da Lightman. Nossa, a gente vai acabar upando as frutas tudo, né? Nessa seriezinha, tá ligado? Leva 113. Deixa eu já miar. Ó, já vou deixar eles miados. Cara, já coleta a missão e já faça a boa. Ó, dá até pra usar o voo pra pegar a missão. Pronto, miei tudo eles. Juntei aqui, ó. Só na mãozinha mesmo. Ó, ó, ó. Já era, galera. Cê é doido, mano. Que maravilha de up, hein? Se tem up melhor, eu desconheço. Maestria 49. Bora lá, completar mais uma missãozinha aqui. E é isso, galera. Eu vou dar uma padela aqui, né? Porque o tempo do XP tá correndo. Não dá pra ficar brincando, tá, galera? Não dá pra ficar brincando com esse XP não. A gente tem que aproveitar ao máximo. Leva 117. E falta 3 levels pra gente ir lá pra Marine Fortness, hein, mano? Bom, já chamei a atenção dos outros aqui, ó. Tem que tomar cuidado que é pro boss não vir também. Que esse boss, ele é traçoeiro. Beleza, que ele não é o boss mais forte. Mas se a gente tomar um pancadão dele, a gente vai de F. E beleza, level 120. Ah, mano, partiu Marine Fortness, cara. Que triste. Não durou muito não aqui o up. Foi rápido. Eu falei pra vocês que ia ser rápido. Maestria já tá em 55. Bora lá, partiu Marine Fortness. Já vou guiar nós aqui. E já era, galera. Partiu, mano. Sem conversas, né, cara? Tipo, acho que não preciso falar nada, né? Beleza, eu não tenho dinheiro pra comprar a capa ainda. Então a gente vai tentar fazer aquela traquinagem, né? Vamos derrotar o boss aí algumas vezes aqui em Marine Fortness. Sei lá, vai que a gente consegue pegar a capa dele, tá? E bora lá, mano. Eu vou upar aqui, tá? E aí quando eu começar a derrotar o boss, eu vou gravar pra vocês cada finalizada do boss pra ver se a gente vai dar sorte de pegar alguma coisa aqui, cara. Eu quero muito pegar a capa dele. Afinal, a gente não tá tendo dinheiro pra comprar a capa. E também eu não quero gastar 100 mil numa capa não, tá? Já que a gente precisa do dinheiro pras próximos episódios, né, mano? A gente tem que lembrar que tem os próximos episódios e a gente vai precisar de dinheiro. Não vamos esquecer disso não, hein? É outra coisa que eu tava pensando. A gente tem que lembrar que a gente vai precisar, tá ligado? E aqui os bichos já... Os bichos aqui dão dano na gente ainda, que eu não tô com o level acima ou não. Ah, não dão não. Ah, então já era, partiu. Bom, pegamos o level 134 e agora a gente já pode derrotar o boss. O melhor de tudo, cara. Pegamos um dinheiro legalzinho já. Já upamos um pouco da nossa fruta e dos nossos status. E agora a gente já tem as quatro skills, mano. Como eu falei pra vocês, daria muito de boa. Quarta skill da Light, que é o chute de reflexão. Daria pra pegar o barragem de raio do céu também, que é a última skill, cara. Sem problemas, tá ligado? Eu falo isso porque com a DX Master, está dando pra upar muito rápido. A gente sabe que a gente não vai ficar com a Light no próximo episódio, tá ligado? Infelizmente a gente só vai upar com ela agora. A gente tem noção disso. Então bora aproveitar enquanto dá pra upar com a Light, né? Ao invés de ficar achando que a gente vai continuar com ela depois, né, mano? Será que finaliza aqui já? Nossa, vai faltar uma besteirinha. Ah, finalizou. Boa, mano. Não dropou capa. Então bora lá. Quando ele respawnar, eu volto. Vamos derrotar ele algumas vezes até tentar pegar a capa. Mano, upou muito. Bom, o Arlung até spawnou aqui, cara. Eu acho que eu vou derrotar ele também, mas eu quero focar nesse boss. Deixa eu só coletar a missão dele. Já ia esquecendo, cara. Tem que focar nesse boss, galera, que ele dropa uma capa, mano. Eu quero é o item, tá ligado? A spawn do Arlung a gente nem vai usar direito. Mano, dá pra bugar ele aqui, será? O negócio é que ele vai ficar usando ataque lá. Aí, ó. Problema é esse ataque dele aí, ó. Mas tá bom, já que é metade da vida. A gente tá dando bastante dano, mano. Mano, a minha estria tá 91, né? Agora que eu vi. Cadê ele? Ah, tá ali. Cara, a minha estria tá upando muito, né? Agora que eu fui ver, mano. Ai, meu Deus. Que safado esse boss, né, velho? Nunca fica no lugar certo. Sempre mudando. Olha lá. Então, toma, então, seu. Toma. 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 Caiu. Ah, não dropa, mano. Que azar, velho. Bora pegar o Arlung? Vai, bora pegar o Arlung. Bom, vocês viram que eu tentei muito, né? A capa, né? Derrotei ele duas vezes. Vou derrotar só mais uma. Se não dropar, não tem problema não, galera. Eu tô pensando aqui. A gente já pode comprar outra capa se quiser, né? Mas eu acho que eu não vou nem fazer isso, cara. Eu vou ficar de boa, galera. E vou deixar pra gente tentar pegar uma capa enquanto joga mesmo nos próximos episódios, A gente vai derrotar ainda o Don Flamingo. Vai ter muito boss ainda pra ter chance de pegar alguma capa. Então não passou da hora ainda não, galera. Tá de boas, mano. Bora bugar ele aqui, ó. Calma aí. É, o negócio do Arlung é a gente bugar ele aqui, ó. Ah, mano. Nem ele dropou nada. Olha. Me atacando depois de falecer. Como que você existe, cara? Até errado isso aí. Mano, não dropou nada, né, velho? Eu sou azarento, cara. Bom, coletei a missão do boss aqui de novo. Ele respawnou. E agora é a última derrota, hein, galera? Ou é tudo ou nada? Lembrando que nesse vídeo a gente já upou basicamente 44 levels. Então, tipo, a gente bateu muito a meta do que era pra upar. Se não fosse com a Light, acho que a gente ainda tava pendendo pra upar e chegar nesse level, tá, galera? Então a gente tem que ter noção disso, cara. Ajudou muito a Light. Eu só queria um itemzinho agora, velho. Mas tá difícil pegar um item, velho. Pegar item não é negócio fácil, não, viu? Calma, ele errou ali. Beleza. Acho que o Z já finaliza, hein? Nossa, não finalizou. Caiu na mão. E olha... Ah, não. Aí faltou um level. Não, faltou um level, pô. Pera aí, galera. Um level, mano. Tá, eu coletei a missão do boss mais uma vez. E pra fechar com chave de ouro agora, mano, pra pelo menos a gente sair daqui no level 150, como combinado, dá uma tristeza de finalizar o vídeo usando Light, cara. Porque, tipo, pensar que no próximo episódio eu nem sei qual fruta eu vou jogar, mano. Eu fico triste. Mas não vai ser uma fruta tão ruim, não. Eu tenho certeza disso, cara. Que no próximo episódio a gente pega uma Ice ou uma Flame, uma Magma. Sei lá, tanto faz, velho. Bora lá, galera. Tão quase derrotando esse filme. Nossa, nem pra ele dropar agora, velho. Já derrotei ele umas quatro vezes, mano. Dropou? Ah, nossa. Eu vi um negócio roxo ali. Eu achei que ele tinha dropado. Mas tá bom. Pelo menos concluímos a missão de chegar no level 150 e já estamos em Skypeia no próximo episódio. É isso, galera. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado a quem assistiu. Tamo junto. E muito obrigado a todo mundo que compareceu aí nesse videozinho de mais um episódio da nossa série. Valeu, falou, eu fui. Tchau.